Tá gravando aqui? Tá gravando aqui? Show! Fala galera do YouTube, bem-vindos mais uma vez ao nosso queridíssimo canal Dicas Exatas A quanto time, né? Faz tempo que a gente não grava um videozinho E hoje vamos trazer finalmente um vídeo falando de um comparativo muito bacana Deixa eu até botar a câmera um pouquinho pra cá pra poder pegar a tela ali, ó A gente vai falar sobre a diferença de utilizar cornetas e de utilizar guia de ondas, né? Eu sei que muita gente já tem uma opinião formada sobre isso Mas eu quero falar de um aspecto que talvez vocês não tenham pensado ainda Será que de fato os guias de ondas vão ser sempre superiores a uma corneta por ter mais tecnologia? Por ser mais avançados, né? Porque é o seguinte, quando a gente fala de corneta A gente tá falando de um equipamento que foi inventado há muito tempo, né? O guia de ondas também não é tão recente Mas o guia de ondas é uma evolução das cornetas pra poder suprir alguns problemas que acontecem Então, ó, se você já gostou da ideia do vídeo, não esqueça de deixar o like e de se inscrever também aqui embaixo Clica aí, clica no sininho pra ativar as notificações O YouTube gosta muito quando você curte, quando você comenta Eu também gosto demais, porque ele recomenda o vídeo pra outras pessoas, né? Ajuda a gente, mostra pro YouTube que esse vídeo vai ficar legal Então comenta qualquer coisa e curte aí embaixo e vamos lá pro vídeo Bom, primeiro a gente tem que entender qual que é o objetivo de utilizar uma corneta Num equipamento de áudio, né? Pra que eu vou fazer isso? Bom, a corneta, ela não, mas é com o amplificador Então, por exemplo, se eu começo a falar assim, tá no microfone Se eu começo a falar desse jeito aqui Canalizando todo o som da minha fonte sonora pra um ponto específico Obviamente que eu vou ter um ganho, né? Natural Olha aí, EI, SOM, EI, A EI, SOM, EI, EI, SOM, A Porque as ondas que estão dispersas para laterais Eu estou concentrando aqui na frente, né? Dependendo da abertura que for colocar aqui também Mas, quando eu faço isso, acaba que altera um pouco o som, né? Eu acho que vocês percebem aqui Até com esse exemplo bem esdrúxulo aqui que eu estou fazendo, né? Que o som fica um pouco diferente Fica um pouco meio, né? Porque as frequências, como elas ficam refletindo Nessas bases laterais que estão sendo colocadas aqui Alteram um pouco aqui a sua dispersão Então, acaba que quando a gente escuta, ela escuta um pouco diferente Então, por isso que acontece nos drivers Quando a gente coloca uma corneta, ele fica, né? A gente percebe que ele parece que tem um ganho, um boost ali por conta da corneta Mas também a gente acaba percebendo que dá um pouco de diferença, né? No som, não fica exatamente igual Às vezes, você fica, algumas frequências você percebe que fica um pouco mais estridente Outras fica um pouco menos Então, o guia de ondas, para que ele serve? Para quando se acoplar na frente de um driver, né? Por exemplo, de um médio grave, de um sonofletor qualquer Ele consiga fazer com que as ondas saiam exatamente ao mesmo tempo Deixa eu botar para cá, para vocês, essa imagem aqui Muito bacana Isso aqui é da Bomber, né? Se eu não me engano, foi até o Renan Lopes Que projetou esse guia de ondas para Bomber Deixa eu dar só um zoom aqui Quando a gente empilha várias cornetas em cima da outra Esse efeito de dispersão, que ajuda bastante no som Acaba atrapalhando, porque uma começa a se encontrar com outra Isso aqui pode gerar cancelamentos No guia de ondas, como está controlado aqui na frente o tempo de cada uma E a dispersão dela é basicamente para frente, né? Ela é frontal Acaba que esses pontos aqui, eles acontecem, né? Porque isso aqui vai se propagar para frente Só que ele é bem menor do que na corneta, né? Obviamente, porque a dispersão da corneta, ela foi feita para isso Para dispersar mais Só que ela não foi feita para coplar tantos aparelhos ao mesmo tempo, né? Ela foi feita para poucas unidades ali Porque ela dispersa bastante Diferente do guia de ondas Que ela é feita para dispersar Emparelhado vários, um em cima do outro Bom, e aí é o seguinte Então, será que eu posso afirmar Que o meu guia de ondas, ele vai ser sempre melhor do que uma corneta? Então, nem sempre eu posso afirmar isso Porque quando eu faço esse tipo de arranjo Veja que eu estou colocando uma barreira na frente Das ondas, né? Principalmente as ondas agudas, as mais agudas Então, o que acontece? Acaba que essa barreira na frente Perde um pouco, né? De energia Cria uma perda de energia ali dentro Então, o SP, ele pode ficar um pouco, um pouco prejudicado com isso Muita gente fala da sonoridade também, né? Como eu falei, logicamente, dependendo do meio Como as ondas estão transitando ali Eu vou ter uma sonoridade diferente Mas, a gente tem uma leve perda Mas, fica um som um pouco mais equilibrado Por conta, justamente, desse controle melhor Só que existem atualmente algumas cornetas Que já estão buscando esse propósito, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui Um exemplo muito bacana Que é a corneta da LTS, né? Que é lá do Lorin Tech System, tá? Não está sendo patrocinado esse vídeo Mas eu achei muito interessante Ela é um tipo de corneta Que ele funciona como? Ele tem essa dispersão também Assim como as outras cornetas Que tem a saída redonda, né? Ou exponencial também, né? Como são chamadas Por conta do formato do cone Mas, a boca dela É interessante de falar Como ela é quadrada E, eu não estou vendo aqui na foto Mas, eu não estou conseguindo perceber na foto Mas eu já vi imagens Dessa corneta da LTS Que a frente dela, bem na boca Ela é um pouquinho reta, né? Quando ela chega na ponta Ela fica um pouco reta Não sei se são todos os modelos que são assim O modelo que eu vi era assim Isso é muito interessante para a dispersão Porque a gente consegue, dessa maneira Jogar a dispersão para frente Também muito semelhante Como o guia de ondas faz Porque o guia de ondas Ele consegue fazer essa dispersão Na saída dele, né? Então, ele vem ajustando as fases Internamente Por conta do ajuste de caminhos Lá das ondas Mas, na saída É que faz a dispersão Então, quando eu controlo isso aqui A gente melhora bastante A questão do combifilter Então, para SPL Acaba que esse tipo de corneta Pode ser uma boa opção Para quem está buscando o SPL Porque você não tem as perdas lá Você tem alguns picos Que vai ser reforçado Por conta da corneta Pode não ficar Um som tão plano Ou som tão equilibrado Conta um do guia de ondas, né? Para SPL Para poder você buscar pressão sonora Pode ser muito útil Só um exemplo aqui Para a gente poder entender melhor Como é que funciona Deixa eu pegar aqui umas coisas Essa questão do guia de ondas Preste atenção que eu vou falar agora Que é exemplo prático Eu não tenho nenhuma corneta aqui Não sei nem onde é que estão minhas cornetas Para falar a verdade Eu tinha umas cornetas Não sei nem onde é que eu deixei Vamos supor que isso aqui seja uma corneta, né? Vamos supor Um som Ou uma linha, né? Vamos imaginar uma linha Melhor Que está saindo aqui exatamente pelo centro Ela vai percorrer um caminho menor Até a boca Do que uma linha que vem aqui por cima, né? Por exemplo Aqui, ó Totalmente por cima Quando ela chega aqui Então o caminho que ela percorre Lá da frente até aqui Ela é maior Do que uma que vem reta, né? Que vem totalmente reta E no guia de ondas Ele tem alguns obstáculos aqui dentro Para que quando essa Quando chega aqui na frente Essa onda que veio por cima Tenha percorrido exatamente o mesmo caminho Que essa onda que veio pelo meio, né? Então é assim que eles trabalham Isso é ajuste de tempo, tá, galera? Isso é ajuste de tempo Quando a gente faz Esse ajuste de caminho De percurso Eu estou, na verdade, ajustando o tempo Mas dessa maneira Com essa LTS Eu achei muito interessante Utilizar Uma corneta Com uma finalidade muito parecida Com o guia de ondas Apesar dela não ter A mesma proposta Do guia de ondas De estabilizar os tempos de saída Porque ele não tem nenhum ajuste Não tem ajuste de fase Dentro dela Mas Pelo menos o ajuste de dispersão Ela é bem melhor Do que Aparentemente Do que as cornetas convencionais Exponenciais, né? Então Tem várias pessoas Que já estão usando Eu vou ver se eu pego alguns vídeos De algum Som tocando com essa corneta Que eu achei bem legal E aí, o que você gostou desse vídeo? Tá com saudade dos vídeos aqui do canal? Rapaz Ajuda que eu te ajudo Me ajuda que eu te ajudo E a gente também tá com uma parceria Com o canal Clube das Bobs Galera, ele tá tentando chegar a uma meta De 5 mil inscritos Então Vai lá Se inscreve no canal do cara Muito bacaninha Você participa também Lá no Instagram Assim que tiver 5 mil Vai sortear uma bobzinha Muito bonitinha Muito bacana Ele mesmo fez Vai ficar muito on de bola Ele tem os conteúdos muito legais lá, tá bom? Segue lá no canal do cara Clube das Bobs Vai tá o link aqui embaixo Então galera Não esqueça de deixar o like De se inscrever Também passa lá na página do Instagram Se você ainda não conhece a nossa página Tem bastante conteúdo Tem bem mais conteúdo Do lado que aqui Inclusive Porque é mais fácil de gerenciar lado Que criar vídeo Mas é isso aí Tamo na luta Sempre trazendo coisas boas E bacanas pra vocês Até o próximo vídeo E valeu!